Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é Leandro Vélez, estamos fazendo esse pequeno vídeo hoje para falar um pouco sobre a IES Barato, tá? Para quem não sabe, a IES Barato é um classificado online como Mercado Livre, OLX, Bom Negócio.com que recentemente fundiu com a OLX e o que acontece? A IES Barato tem um grande diferencial, ela acaba de ingressar no multinível e vai estar dividindo parte dos seus lucros com os seus membros parceiros, tá? E nesse vídeo a gente vai fazer um pequeno tutorial de como adquirir o seu kit de adesão que vai de R$50 a R$200, com R$50 você já pode ter um ganho mensal na casa dos R$38.000 de acordo com o plano de negócio da IES Barato, tá? A gente vai fazer aqui um pequeno tutorial, se você ainda não conhece a IES Barato abaixo desse vídeo vai ter link de apresentação para você conhecer o plano de negócio da empresa e se você ainda não fez o cadastro, faça para seguir o passo a passo aqui e adquirir o seu kit, tá ok? Então, se você já é cadastrado, você vai ter acesso ao seu back office clicando no site e fazendo o login, como eu estou fazendo nesse momento. Após você fazer o login, você vai encontrar a página do seu back office, né? Com o seu nome, da forma que você colocou, tudo certinho anúncio entre outros, tá? Mas a gente não vai entrar em detalhes aqui para não deixar muito longo o vídeo, tá? Como eu falei para vocês, vocês podem entrar com um dos três pacotes o pacote bronze, que é indicado só para quem vai fazer rede, né? Você pode anunciar dois anúncios no site ganha 30% na indicação direta e tem o ganho de rede até o sexto nível que é em matriz forçada, que é o nosso residual que paga até 38 mil reais Você entrando com apenas 50 reais vai ganhar com as indicações e com o ganho de matriz forçada, tá? Se você quiser mais detalhes sobre esses ganhos você vai ver na apresentação abaixo desse vídeo, tá? E aqui como vocês podem ver com 50 reais você pode estar ganhando na casa dos 38 mil reais por mês Você pode escolher um desses desses três pacotes o pacote prata ele vai dar direito a cinco anúncios no site vai estar ganhando 30% na indicação direta também o ganho até o sexto nível e mais uma cota sobre as vendas diárias quer dizer, todo mês ou todo dia a empresa vai estar vendendo várias contas ela vai pegar, se eu não me engano 65% do lucro da empresa e vai estar dividindo em cotas e quem tem na conta prata você vai ter direito a uma cota na conta ouro você vai ter direito a duas cotas, tá? A única diferença da prata para ouro são as duas cotas mais a quantidade de anúncios que você pode estar fazendo, tá? E aqui embaixo você vai ver que as cotas estão rendendo valor razoável olha aqui, a cota de ontem, dia 13 para o pacote ouro deu 34 reais o pacote prata deu 17 reais então, como você pode ver 10 dias aqui se continuar a venda dos pacotes nessa projeção aqui você já tem em 10 dias você investindo no pacote ouro você já tira o seu dinheiro em 10 dias você já tira o seu dinheiro ganha 340 reais deixe e continue a meta de venda essa meta pode subir ou pode diminuir como você pode ver aqui na segunda-feira deu 43 reais o pacote ouro você pode entrar com prata o prata é uma cota deu 21 reais tá ok? o menor dia que deu aqui no pacote ouro foi 14 reais e o pacote prata deu 7 reais então, pessoal, é muito atrativo o negócio o projeto é muito simples e a gente vai fazer a adesão agora do pacote prata para ter direito às cotas diárias também tá ok? ou melhor, vamos fazer aqui da ouro para comprar, basta clicar aqui você vai ser direcionado para duas opções de pagamento tem um informativo aqui forma de pagamento pagando no cartão de crédito até as 18 horas seu pacote será liberado no mesmo dia se preferir o boleto bancário precisa aguardar 24 a 36 horas tem a outra opção também que é ativar com saldo se você estiver interessado em adquirir o saldo entre em contato conosco que a gente vai estar fazendo a sua ativação com saldo também nesse caso aqui eu vou estar fazendo um tutorial pagando com cartão de crédito para estar mostrando para vocês a agilidade do sistema a gente vai clicar em pagar com cartão vai ser direcionado aqui para a página da OLX ou da PagSeguro se você não tem a conta da PagSeguro vai criar uma conta rapidinho aí e vai poder estar fazendo o seu pagamento via cartão eu vou estar entrando aqui na minha conta já está aqui a minha senha lembrando que aqui se você não tiver a conta do PagSeguro você vai criar a sua conta como eu já tenho a minha conta do PagSeguro eu só vou estar acessando ela agora nesse momento pronto aqui está a minha conta do PagSeguro bom, nessa parte aqui você vai confirmar o seu endereço tá ok confirmar o seu endereço aqui confirma o seu endereço coloca tudo direitinho e vai colocar aqui escolher o número de parcelas que você vai querer pagar no caso aqui o PagSeguro divide até 12 vezes mas a gente não vai estar dividindo a gente vai colocar em uma parcela mesmo e colocar o código de segurança do cartão de crédito tá ok esse código fica no verso do cartão pronto e aqui você coloca o número do seu telefone tudo certinho confirma e confirmar pagamento o pagamento foi aprovado o site já foi avisado para liberar o seu pedido esta transação será registrada na fatura do seu cartão de crédito PagSeguro e é esbarato tá ok então pessoal já foi finalizada aqui a compra tá tá aqui o comprovante e dentro de cerca de 2, 3 horas o site já vai estar ativando a sua conta sua conta vai sair de free para a conta que você escolher lembrando que você pode escolher entre o pacote bronze que não dá direito as cotas né vai dar direito só aos ganhos de rede que é até 38 mil reais você vai ter que fazer bastante indicação e tá ganhando com as indicações e receber também o derramamento o pacote prata que dá todos os benefícios do pacote bronze mas direito a uma cota diária de todas as vendas que a empresa fizer e o pacote ouro que dá direito a duas cotas sobre as vendas que a empresa fizer lembrando aqui ó a última cota aí do pacote ouro deu 34 reais tá todo dia se sair aquela quantidade de venda ou superior você pode estar ganhando superior ou um pouco menos do que isso tá ok então pessoal esse foi o tutorial de hoje dúvidas perguntas podem deixar abaixo do vídeo ou entrar em contato no meu whatsapp que vai estar também na descrição desse vídeo tá ok um grande abraço aí pra todos e vamos com tudo aí porque a S barato vem com muita força beleza pessoal